Agora precisa ver que a Catiuça temeira. A Catiuça chamou o Marcelo. A Catiuça chamou o Marcelo. Tá comendo, tá aguardando O ar condicionado do Marcelo acabou de gelar O ar condicionado do Marcelo acabou de gelar Não tem um fone aí? Não Não O meu Deus é bem dormido esse barulho Na parte do meu celular Vou mostrar mais o link Pode jogar sem som, filho Você joga mesmo ou não foi? Não é? Não Enganou Era pra ter saído hoje Não tem nada a ver, filho Não porque é um débito Sei lá, deposita, né? É transferência Me parece Esse Eduardo agora tá ficando até contra a Marina A Marina não ia assinar Só assinava Se eles tirassem a ação contra o café A gente tá devolvendo pelo assunto dela Você vai assinar sim E tem uma coisa Eu não quero nem saber mais de você Eu tenho dói do teu pai O James ia mostrar o áudio Que a Marina Mandou pro advogado dela E o advogado Mandou pro advogado do James E o Luizinho mandou pro áudio pro James A Marina A Marina chorando Não tinha mais ninguém E o Luizinho mandou pro rádio 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 pro r